Tupas e bolsas, não sabe fazer, não sabe por onde começar. Hoje eu estou recebendo aqui a nossa customizadora, a Madalena Leite. Ela vai estar ensinando, né? E também dando dicas de como você pode estar, sei lá, de repente, aquela bolsa com a sua cara, ou aquela jaqueta, ou digamos, aquele blazer, ou aquele shortinho, aquela calça, enfim. Ela tá aqui, vai tirar nossas dúvidas, vai dar algumas ideias pra gente e você já pega todas as dicas, tá bom? E aí, Madalena, tudo bom? Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem, muito obrigada. Que coisa linda são essas, hein, que você trouxe pra gente hoje. Eu trouxe ideias e peças pra mostrar as possibilidades que são infinitas de customizar com pedrarias, né? É verdade, menina, e fica mais rica a peça, a peça fica mais, né, glamourosa, chique. Menina, cada coisa, viu, que ela faz. Gente, olha o seguinte, eu quero saber, quando foi que você começou mesmo, Madalena? Eu comecei cedo, aprendendo a bordar ponto cruz, vagonite, pra ensinar a minha mãe, que tinha uma certa dificuldade de aprender. Certo. E aí, depois, eu entrei no mundo das pedrarias, fazendo pra mim, essas peças são do meu acervo pessoal, eu faço porque eu gosto de vestir, gosto de usar, e aí eu fui aperfeiçoando. Menina, ela arrasa demais. E aí você teve essa ideia de começar a fazer os bordados, e aí foi fazendo, o pessoal foi olhando, gostando, e, Madalena, eu quero fazer. Exatamente. Eu quero customizar essa jaqueta, e eu queria fazer diferente. Dá uma ideia aí. Enfim. Exatamente. Comecei a fazer pra mim, as pessoas começaram a se interessar, perguntavam como eu fazia, e só de falar não tem como as pessoas entenderem. Daí eu decidi gravar vídeos, que são gratuitos, vídeo-aulas gratuitas, que são disponibilizadas no YouTube, canal Madalena Leite, e você aprende a fazer todos esses modelos. Vamos nessa parte, a customização. A gente tá vendo aqui um vídeo aqui? É, ela fazendo. Isso, no caso, esse vídeo é uma fita que eu bordei pra gente colar na bolsa de praia. E aí eu fiz com uma linha preta, pra que o pessoal de casa conseguissem ver o que eu estou fazendo. Então, nesse caso, é bem simples, eu peguei um mix de pedrarias, esse trabalho é ótimo pra reaproveitar pedrarias, e aí fui costurando em uma fita de gorgurão de 35 milímetros. Eu apliquei aleatoriamente. Que legal. E, Nina, tem um monte de pedra em casa, lá solta, porque, às vezes, os colargos se derrubam, se eu quiser, fica lá, fica juntando um monte de coisa. Ai, eu vou pegar tudo isso, eu vou fazer uma customização com essas pedras. Gostei. Exatamente, dá pra aproveitar tudo. Vai fazendo qualquer coisa, vai dando certo, né? Gostei demais, adorei. Gente, bora mostrar aqui? Vou já mostrar. Vamos se levantar aqui, manda, pra gente mostrar aqui. Olha só, Madalena fez aqui, né? Olha isso, minha gente. Vou pegando aqui já pra mostrar. Olha que lindo. Eita, explica pra gente um pouquinho dessa peça, como é que você fez ela. Essa peça, eu apliquei em renda e rebordei, coloquei alguns vidrilhos em cima, fiz pontos bem leves para que o avesso, ó, fique perfeito. Você não veja a costura, ó. Tá vendo que o avesso é solto? Perfeito. Então, esse daqui foi só uma aplicação de renda com vidrilho. Que maravilha. Você já fez algum curso, alguma coisa? Não. Minha, a gente tá vendo, é dom. É redom. Foi apanhando em casa mesmo. E fazendo. Olha esse. Já esse daqui eu utilizei apenas corrente diestrais. Somente. E no caso, a linha e a agulha. Somente. Filha, como é que faz isso tão retinho, tão ajeitadinho? Me ajeitando nisso. Tenho desenho e eu disponibilizo no canal também. Então, pra quem quiser reproduzir, eu deixo o desenho certinho, mesmo que eu utilizei, pra que as pessoas consigam reproduzir em casa. Ou seja... Junto com a videoaula. Você desenha na peça? Depois vai colando? Não, eu desenho, é. Mas no caso, eu começo com um esboço no papel, até decidir o que eu quero e aí transfiro pra peça, pra poder começar a bordar. Menina, arrasa, viu? Ela já é estilista, minha gente. Já nasceu assim. Olha e... Eu amo jaqueta, né? E olha essa. Altamente pesada, não é? Meu, bem pesada. Será que não dá pra viajar levar, não? Só só no corpo. Só só no corpo, porque ela pesa, viu, minha gente? Um quilo e seiscentos, as peças dessa jaqueta. Menina, mas olha que linda. Que linda, perfeita, viu, Madalena? Muito obrigada. Muito bonita, gente. Demorou muito tempo essa peça pra fazer? Demorou um pouco, porque no caso, ela é toda trabalhada, né? Frente, costas, manga, então demora um pouco. É, isso aqui no corpo, a pessoa vai ficar cansada, né? É, essa peça é literalmente pra carregar o look. É verdade, é pra carregar mesmo. Olha esse, que lindo, gente. Deixa eu mostrar esse outro. Olha que lindo esse blazer. E também com o acabamento. Todas as pedrares são costuradas e o acabamento dentro... Isso aqui é pecinha por pecinha? Pecinha por pecinha. Minha gente! Costurada uma a uma. Quando você vai fazer, você se inspira em alguém? Se inspira em alguma pessoa que também faz? Sim. Às vezes pega algumas ideias de outras pessoas? Sim, exatamente. E às vezes eu vou juntando peças. Esse daqui, por exemplo, eu vi esse desenho em um top que Isabelle Timote usou, a esposa de Xande Avião. E aí eu tive a ideia de trazer pro blazer. Às vezes busco inspirações e às vezes surge, assim que eu olho pra peça eu digo, vai ser esse daqui que eu vou fazer nela. Me diga uma coisa, tu faz pra outras pessoas? Não. Não faz de jeito nenhum. Eu apenas ensino. Só ensina a mulher que tá perdendo de ganhar dinheiro, não é verdade? Eu vou empresariar ela pra gente começar a ganhar dinheiro. É. Porque, gente, eu tenho certeza que você aí de casa tá vendo e vai dizer, ah, eu quero que ela costumise pra mim. Porque a mulher tem que começar a ganhar dinheiro, né? Costumizando pros outros. Porque às vezes a pessoa não tem paciência. Claro, você tá lá ensinando, né? Mas tem gente que tem dono, tem gente que não gosta, tem gente que não tem paciência. Mas quer. Eu gostei dessa jaqueta, vou pedir pra ela fazer. Você não faz jeito nenhum. Não. Eu não faço por conta do tempo. Eu tenho uma filha vaidosa tanto quanto eu. Aham, eu lembro. E aí eu só consigo trabalhar pra mim e pra ela. Razão. Bora mostrar as bolsas? Vamos. Vamos lá, vem pra cá, gente. A gente vai mostrar aqui as bolsas. Essa é a bolsa de praia, né? Isso. Minha, tu trouxe essa uma pra fazer aqui, foi? Foi. Trouxe uma pra terminar junto com vocês. Olha essa, gente. Que linda. Isso. Trouxe ela pra terminar junto com vocês. Maravilhosa, hein? Aqui é uma bolsa simples. Azul. E no caso, eu peguei a fita de gorgurão e bordei pra poder dar esse toquezinho mais sofisticado Essa aqui seria pra terminar? Sim. Aqui no caso seria pra terminar. Bora lá. Então eu vou deixar você aguentar desse lado. Vou ficar desse. Vamos lá. Vou ficar só observando. Vamos lá. Aqui eu utilizei aviamentos, ó. Certo. Passa-manaria que chama. Comprei alguns, ó. Em tom parecidos. Certo. Duas passa-manarias e uma fita de gorgurão. Certo. Aqui, ó. Tá o pedacinho que eu ensinei pra vocês com a linha escura. A linha, né? Ok. Isso. Só que, ó. Na linha clara você não fica vendo as linhas aparentes, né? Porque é da cor da pedraria e próximo ao tecido. Depois disso, o processo aqui é bem simples porque é apenas colagem. Eu vou utilizar a cola pega mil. E eu já adiantei o processo porque a cola demora um pouquinho pra secar. Certo. E aí, se fosse pra deixar fazer tudo ao vivo, ela poderia ficar soltando. Então, aqui, o processo é bem simples. Sim, eu peguei aqui, ó. Um tasselzinho que você encontra em lojas de aviamentos. Sim. Eu passei um fio de nalho por dentro dele e juntei as pontinhas pra poder facilitar de colocar essas pedrarias aqui dentro. Então, ó, quando a gente coloca o fio de nalho, ela passa com mais facilidade. E aí, eu venho aqui no meu aviamento e prendo... E passo pelo buraquinho. Isso. Passo no buraquinho e prendo ele aqui. Certo. Depois disso, o processo é bem simples. Eu venho com a cola, passo no lugar que eu desejo. O bom é fazer esse processo aos poucos pra que a cola não seque, tá? Então, eu passo a cola, ó, e posiciono a passamanaria em cima. Bem simples. Olha aí. A dificuldade aqui é só bordar, mas é só entrar no meu canal, no YouTube, que você vai aprender o passo a passo com bastante calma, que no ao vivo é impossível ensinar. Então, aqui, ó, é só passar cola... Que tipo de cola é essa? Pega mil. Ela é uma cola pra... Pega mil. Pega mil. Ela é uma cola pra artesanato que cola vários materiais. E ela fixa bem. Cola pedraria também? Cola pedraria. Ou só tecido. Ela cola pedraria também, mas pra roupa eu não acho que ela seja a melhor opção. Mas, assim, no caso, pra bolsa ela cola bem também. Até pra lavar, né? Você vai lavar. Exatamente. Não vou tentar costuradinha, gente, eu acho. Porque... É, pra roupa... Senão vai descolar, né? Pra roupa a minha prioridade é costurar, porque ali é pra vida toda. É, com certeza. Não é uma roupa que você usa a todo momento. Então, se você utilizar, lavar e guardar direitinho, é pra vida toda. E pra lavar, você falou em lavar. E como é que lava? Pra lavar, se você passar a mão, você vai ver que são altamente bem aplicado. Exatamente. Você não vê ela passar. Eu dou prioridade a lavar na mão, porque nunca suja. Então, é só uma aguinha com sabão, amaciantesinho. Mas, às vezes, quando eu tô com preguiça, eu coloco na máquina mesmo. E dá certo. E como é bem firme, não solta. Olha aí, né? Coloca na lavagem delicada que dá certo. Dá certo, né? Que coisa boa, viu? É muito difícil fazer customização. Pra uma pessoa que nunca fez, será que ela vai ter muita dificuldade? Isso. Pra uma pessoa que nunca fez, eu aconselho começar com peças pequenas. Certo. Porque pra você se aventurar em peças maiores, vai dando preguiça. Você vai perdendo a coragem, já que demora muito. Então, aconselho com peças pequenas, aí na tela tá passando tiara. Então, tiara é uma peça pequena, cobre-jarra. Cobre-jarra em torno de uma hora, uma hora e meia, já tá pronto. Um biquíni. É, biquíni. Então, assim, ó. Começa com peças menores. Um biquíni, um topzinho do biquíni, um cobre-jarra, uma tiara. Porque aí, depois, você se aventura. Ali já é pra quem já tem uma certa experiência. Porque, não vou mentir, tem hora que dá até vontade de desistir. Verdade, tanta pedrinha que é aplicada. Eu acho que você passa dias. Sim. É, porque a gente tem que ir com calma, né? E tem uma hora que cansa um pouquinho, você tem que dar uma paradinha descansada na mente pra poder voltar novamente. O biquíni que passou, como é uma peça pequena, em torno de três horas, duas horas e meia, ele tá pronto. Tá pronto. Exatamente, porque não tem um desenho, eu utilizei a própria forma do bojo, do biquíni, mas quando já tem um desenho, a gente já tem o trabalho de criar o desenho, passar o desenho pra peça, pra depois começar a bordar. Então, precisa de um pouco mais de tempo, paciência e técnica. É isso aí, minha gente. Vamos deixar suas redes sociais pra gente finalizar. Vamos, sim. Pra quem se interessar em aprender a bordar as costumizações, tem até reaproveitamentos de peças que você pode achar em breve, só que você iria jogar fora, é só Madalena Leite no YouTube e Madalena Leite YT no Instagram. Ai, maravilhosa, viu? Adorei, Madalena. Menina, arrasou demais, viu? E olha só, gente, pra fechar aí, com um chave de ouro na nossa semana, né, em grande estilo, nossa confeiteira Rafaela Ribeiro, ela vai ensinar a fazer um bolo Romeu.